Obrigada, muito obrigada, esta tarde está sendo fascinante assistir essas apresentações, muitas delas são exatamente as coisas sobre as que eu ia falar, eu sou Lee Howard, eu trabalho no IPv4 Global, eu trabalhei para a empresa de cabo por muito tempo nos Estados Unidos e também para a parte de tradução em uma outra empresa, então vamos começar aqui, estamos no décimo aniversário do dia IPv6, do lançamento do IPv6 e na minha experiência com o IPv6, eu estava em um encontro do IEDF e um dos meus amigos da empresa de cabo falou, venha nos contar aqui sobre suas experiências, tinha poucas pessoas, algumas pessoas que eu conhecia da Google, da Yahoo, da Microsoft, que falavam por que eles têm que implementar o IPv6, todos sabemos que vamos ter que alguma vez implementar a IPv6, mas por que você ainda não fez? Uma pessoa de contato de uma dessas empresas falou, eu tenho um certo receio de ativar a IPv6, porque se ocorrer qualquer coisa errada, eu vou perder os clientes para a minha concorrência, e a concorrência já falou, eu também, então, como é que fazemos? Vamos compartilhar o risco, então, em conjunto, resolvemos, fomos para a Internet Society e a ISOL, e pedimos que eles fizessem um evento, escolhessem uma data para que todos colocassem os IPv6 para funcionar ao mesmo tempo, então, se houvesse alguma coisa errada, que os nossos clientes não mudassem para a concorrência, então, em 8 de junho de 2011, nada deu errado, tudo o que aconteceu foi muito mínimo, então, foram, assim, alguns registros DNS e questões do gênero, e algumas pessoas falaram, sabe, que eu vou, isso que aconteceu não é tão importante, outras, bom, eu vou voltar, então, o acordo inicial era desativá-lo e depois voltar a ativá-lo, então, nós, isso, no evento inicial, a gente pensou que era, que tinha saído muito bem, então, eles vieram falar com a gente, eles falaram, nós fizemos, o que vocês vão fazer? E eles perguntaram, bom, queremos ver 10% dos seus usuários em IPv6 em junho de 2012, eu tive que falar, eu tenho 15 milhões de usuários, eu não posso fazer que 10% dessa quantidade de usuários saindo do zero que passem a usar IPv6, mas eu consegui convencer meu CPO de que poderíamos fazer com 1% dos clientes, a gente assumiu esse compromisso, isso me ajudou muito, foi muito bom poder dizer que a Comcast estava assumindo esse compromisso, a TIT também, e se todas as empresas podem assumir esse compromisso, nós também podemos fazê-lo e podemos mostrar que nós estamos, assim, trabalhando com tecnologia de ponta no que diz respeito a esses serviços, então, na minha empresa aconteceu que a gente conseguiu colocar a metade de 1% em 6 de junho e depois continuamos avançando e acabou sendo um avanço bem orgânico. Então, naquela época, eu deveria assinalar que houve medições que fizemos, os provedores de conteúdos queriam perguntar como é que vocês, nós sabemos que vocês atingiram 1% e eles pediram que medíssemos os tráfegos, os kits que estavam recebendo de IPv6 em colaboração com o IPv4, então, os relatórios da AISAS, da Internet Society, eles mediram isso e colocaram no seu site, aqui vocês podem ver os resultados, todos os que eram públicos colocaram o URL no... Isso aqui é público, né? Aqui é as mensurações, né? Vocês podem ver o endereço na tela, eu não espero que vocês tomem nota disso, vocês depois podem acessar a apresentação. Então, isso foi a medição que o ISOC fez, e as percentagens são as implementações com os provedores de internet, cada país com seus mecanismos. Então, quando uma rede resolve implementar um IPv6, podem mandar um e-mail à ISOC e pedir para ser acrescentado nessa página, não tem nenhum requisito, então você vai ser acrescentado, e isso é ordenado pelas redes, maiores redes, né? E a razão é que as pequenas redes, que têm apenas 10 pessoas, e têm 100% de implementação de IPv6, não é tão importante, do ponto de vista global, para IPv6, como uma empresa que tem 200 mil usuários ou muito mais. Isso é muito mais significativo. Então, eu tenho certeza que tem uma série de entradas aqui, e essa lista tem mais de 100 entradas, então vocês podem entrar e visualizar com os nomes das empresas e verificar como é que eles fizeram a implementação de IPv6 com o tempo. É uma excelente forma de verificar como é que eles fizeram para comparar os diferentes provedores e ver como é que eles fizeram logo no início. Isso também é útil, mas são também só as redes que falaram, pediram para a ISO que informasse. Então, o gráfico que é mais usado para a implementação de IPv6, desde esse primeiro dia de IPv6, o lançamento, é a Google. Então, os maiores provedores de conteúdos, eles vão, eles informam isso, eles têm informado a partir do lançamento. Então, quando estávamos iniciando, estava por baixo de, estava quase em 0%, e como aumentou até agora, e vemos que, por exemplo, o Nativo tem 31,6%, o Teredo tem, de 6 a 4, o Teredo tem 0%, da IPv6 tem, assim, 31,6%. Então, alguns tiveram dificuldades para atingir a plataforma da Google ou tiveram uma performance muito lenta, então, deixou eles um pouco atrapalhados e eles faziam informações sobre... Assim, no âmbito global, temos em torno de 31, quase 32% de usos de IPv6. Tem alguns casos que são obsoletos, mas, então, vocês têm que visualizar aqui as tendências de implementação nos últimos anos, nos últimos 10 anos. Vocês podem ver que tem, vai um pouco assim para cima e para baixo. Agora, se a gente vai olhar mais de perto, faz um zoom in, aí vocês veem os picos e os vales, ele sobe e desce, e o que parece é, nos fins de semana, o uso de IPv6 é mais alto e nos dias de semana ele cai. Acontece que isso se deve a que os carriers, os operadores globais e as residenciais colocaram IPv6 muito mais do que as redes empresariais. Então, quando as pessoas acessam o Google do emprego, é mais provável que não usem IPv6 quando fazem de casa ou pelo celular, então, eles vão ter, vão usar IPv6. Então, a cada ano, em dezembro, nos últimos dias de dezembro, início de janeiro, também tem essas mudanças na curva, que é porque as pessoas estão de férias por causa do Natal, fim de ano, e aí eles usam as redes desde casa e usam mais IPv6. Então, podemos também assinalar aqui que aconteceu alguma coisa, aconteceu em março de 2020, que, de repente, a parte inferior da curva ficou bem mais alta. O que aconteceu em março de 2020 que fez que as pessoas usassem, chegassem aqui nesse nível, é porque as pessoas começaram a acessar o Google desde casa então, o fato de usarem desde casa fez que se descolassem mais a parte mais baixa. Então, cada vez mais pessoas estavam usando IPv6 desde casa e, na medida em que voltaram para o escritório, aí voltamos a ter esses picos e os vales como tinha antes. Então, tem curvas muito semelhantes aqui, essa é do Facebook, o que eu gosto da medição do Facebook, que é barra IPv6, é que eles mostram as tendências atuais. Então, semana passada foi 0,04 o crescimento, mas para o crescimento mensal era de 1,42%. E diz que tem uma adoção de 32,31% no âmbito global. Se vocês forem para a página, podem encontrar maiores detalhes, talvez, até por países, não acredito que haja por redes individuais. Agora, a Gamay também faz mensurações. Aqui vocês podem perceber, aqui esse mapa eu não acho tão útil, ele não dá muito contraste, mas podemos dar uma olhada mais próxima, com maiores detalhes, aqui entrando país por país. E aqui eu aumentei os da região da América Latina e o Caribe, e temos México, Uruguai e Brasil, todos tendo uma implementação significativa em comparação com os maiores países do mundo. Então, temos vários países que têm implementado a quantidade, os milhões de usuários de telefonia celular, temos uma alta porcentagem de tráfego de IPv6, por exemplo, na Índia, e pela quantidade de pessoas que usam celulares. Tudo isso mostra que, assim, as curvas aqui, temos mais um exemplo do APNIC, como vai aumentando também. Temos a diferença, a linha azul, são a capacidade de IPv6 e a linha vermelha, a preferência de IPv6. Então, as imagens de... Eu gostaria, assim, tem dados que eu gostaria de apresentar um pouco mais. Aqui temos informações sobre as Américas, e temos os códigos por país, as cores neste mapa aqui à direita. Quando é mais verde, é maior alto de implementação, amarelo é um pouco menos, e assim vermelho é menos e menos. E, assim, a gente pode visualizar a implementação de IPv6. Vou mostrar outro mais, o que dá guia na francesa, outro país da região. Eu entrei aqui, vi as redes que eles tinham lá, e entrei, fiz clique na... Entrei na France Telecom, em orange, e o que eu vi aqui, o que as linhas vermelhas e azuis mostram as porcentagens da capacidade de IPv6 para essa rede em comparação com as linhas amarelas e amarela e verde, que mostra para o resto dos países. Para o resto do país. Há um grande ISP que implementa IPv6 em todo o país. A implementação para esse país é muito alta. Outros países têm implementações bem menores. É muito difícil para uma rede ter esse tipo de influência. Então, às vezes, não é sempre uma questão... Não é justo. Mas a minha companhia... Ou seja, na minha companhia, achamos que cada companhia tem um campeão que decide o que o resto da companhia precisa em termos de implementação de IPv6. Então, eles se tornaram essa pessoa que lidera a companhia. E se vermos outras redes, vamos encontrar também... Se encontramos essa pessoa em cada rede, encontramos esse campeão, vamos descobrir que ele também é capaz de, não só implementar, mas liderar implementações. Houve muito suporte das visualizações. E o que falar sobre o conteúdo? Nós medimos aqui de uma só rede, Comcast, e mostramos os mil principais websites que atualmente acessam IPv6. Vamos falar sobre números mais altos. Aqui, The Wing reporta 25 mil domínios. Isso vem fazendo... E vem fazendo isso há muitos anos. Agora já temos esta tabela, mas cada dia eles têm novos... 25 mil domínios. Temos... Tem 35% dos domínios que têm www no seu nome, com o endereço IPv6, e também alguns pequenos aqui. Vocês podem ver as verificações de conectividade. Mais de 7 mil. Websites. Aqui com endereços IPv6. Uma das coisas interessantes aqui... Vou mostrar. Testaram 25 mil por dia e 500 mil uma vez por semana. Os números são mais ou menos os mesmos. Continua ainda sendo a mesma percentagem de domínios? Uma das coisas que eu descobri, eu leio de quem eram os domínios, de onde viam, quem eram responsáveis por isso. E muitos deles são especuladores de domínios. Empresas que tomam esses nomes de domínios e os estacionam. são dinâmicas muito interessantes. Aqui nos Estados Unidos, temos o INIST, um Instituto de Normas dos Estados Unidos, medição da indústria, e dois terços suportam IPv6 e 20% dos websites monitorados por esses institutos recebem e suportam IPv6. E o motivo é a reputação. Muitas pessoas estão lutando contra isso, estão tentando encontrar informações sobre a reputação, baseando-se no endereço IPv6. E é muito mais fácil enviar um relatório negativo que... Quantos endereços podemos bloquear de IPv6? Há diferentes medidas adicionais que poderiam ser adotadas, mas sempre que eu olho esses dados, eu penso que esta não seria a maior prioridade para uma implementação de IPv6. se 50 mil, se 100 mil servidores no mundo inteiro. Ou seja, qual é o obstáculo final para fazer a migração? Não, eu acho que isso seria uma prioridade enorme, mas essa é apenas a minha opinião. E o Vink também nos deu... Vink nos deu alguns endereços similares para e-mail, para DNS, está apresentando esses dados por país, o que é muito útil, e vemos que esta implementação cresceu nos últimos 10 anos e eu não teria pensado que a implementação na internet teria sido tão alta. Nesses lugares que vocês estão vendo aí, Gernstein, esses são os nomes mais populares nesses países, eles têm servidores do Google, uma das grandes CDNs que automaticamente dá IPv6 a seus usuários. Então, assim, fica muito mais simples implementar IPv6 nesses lugares. O que parece é que, quanto menos, parece ser a verdade, é que quanto menos infraestrutura exista, é mais provável que o IPv6 domine nessas situações. Aí há outros exemplos que também são interessantes. Uma das coisas positivas que nos deu muitas ferramentas neste site que permite fazer a comparação entre a implementação de IPv6 por país. Vemos os Estados Unidos com a Goiânia francesa, o México, o Brasil e o Uruguai. Aqui vemos os Estados Unidos em azul. Não há muita variação nesses últimos três anos, mais de 200 mil vai a quase zero, mas no Uruguai teve uma grande implementação no ano de 2018, também em 2017, e uma implementação mais gradual a partir de então. No Brasil, foi uma implementação mais gradativa. Vocês podem ver nos países onde temos que tem uma rede responsável por muitos responsáveis, quando essa rede de muitos usuários, essa rede, quando ela faz a implementação, há um pico na curva, há um aumento. Nós vemos que a tendência é de crescimento, todos eles têm essa tendência de crescimento e num ritmo bastante estável. Se virmos, por exemplo, uma estagnação, isso pode ser apenas algo temporário, depois volta ao crescimento. Mas isso não trata só sobre a implementação e talvez não seja a parte mais interessante dessa história. Eu quero dizer que o protocolo talvez não tenha mudado, mas algumas das tecnologias tenham evoluído. Happy Eyeballs foi uma das primeiras RFCs, era 8305, ou talvez uma segunda versão do Happy Eyeballs. E depois, talvez depois da implementação em 2012, algumas pessoas talvez tenham se reunido e visto que, bom, se havia alguma preocupação com o que desse errado, iam oferecer uma má experiência aos usuários e ninguém quer isso, ninguém quer que os usuários tenham experiência sequer. A implementação deve ser algo transparente, deve ser algo invisível. Quanto mais invisível, melhor teria sido essa implementação. Depois de oito anos, não sei quanto, exatamente, mas temos medidas ou mensurações muito melhores. e a experiência melhor seria experimenta IPv6, experimenta durante uns milissegundos, se não tiver nenhum problema, nenhuma resposta, então passe ao IPv4. O IPv4 pode ser mais lento, pode ter mais problemas, nós podemos cair e ter um backup do IPv4, podemos do IPv6 passar ao backup do IPv4. Podemos ter ferramentas muito diferentes, mas é uma ferramenta muito boa para garantir que os usuários tenham menos problemas. de outra maneira, estaríamos escondendo os problemas, os usuários não estão se queixando de que o IPv6 não funciona e que a versão 4 funciona, eles não se queixam, se um funciona e o outro não funciona, o usuário não tem nenhum problema. Mas o monitoramento é complexo disso tudo, porque nós não podemos ver exatamente aquilo que funciona mal, então temos que ser mais cuidadosos com essa situação. É interessante, ver como está sendo feita a transição e como mudou nos últimos 10 anos. 6 para 4, 4, 6, 4, X, LAT, que continua existindo em muitos países, a ITF publicou esse 4, 6, 4, X, LAT, que é a tradução da versão 4 para a versão 6. se você faz a tradução dependendo de uma versão a outra, você tem o MAP-T, o MAP-E, temos também o SIT-DC, que permite fazer diferentes transições no data center. Todos são mecanismos de transição mais modernos e vou explicar por que agora isso é tão importante e por que é importante ter algumas medições nessa implementação. a maneira de implementar IPv6 mudou nesses últimos anos e fez com que se tornasse mais simples e menos cara. Uma coisa muito boa é o roteador, o routing de segmentos, o roteamento por segmentos, que é muito bom porque as pessoas podem estar pensando em outras ideias, em outras formas de fazê-lo, mas nós oferecemos algo como uma rede MPLS com IP nativo. Em vez de acrescentar outra camada, dois ou três, tentamos simplificar as coisas, talvez, para as nossas redes, mas o melhor de tudo é que a rede, como um computador, nós temos muito boas apresentações sobre isso, que mostram como podem ser alocados os hops ao longo da rota e fornecer instruções no endereço a esses hops intermediários, dizendo-lhes que façam diferentes processos adicionais neste pacote ou neste fluxo. Nada disso é obrigatório para a implementação do IPv6. Pode-se fazer a implementação sem nada disso, mas logicamente que nos dá mais informações e informações mais interessantes que nos permitem descobrir coisas novas. aqui temos as métricas ou indicadores de melhorias que podem ser feitas usando opções de destino, podemos fazer diferentes diagnósticos no pacote IP em si, em vez de nos metadados ao redor dele. Isso nos dá informações mais interessantes e melhores para a solução de problemas. Eu sei que cada vez eu falo mais rápido porque eu fico emocionado, entusiasmado com tudo isso. Algumas das funcionalidades mais básicas de IPv6 que mudam um pouco da versão 4 para a versão 6 seriam melhorias, mas nenhuma delas vai fazer com que a implementação básica mude. Podemos implementar isso sem saber muito mais daquilo que já sabíamos quando usávamos IPv4 há 10 anos. Mas isso vai fazer com que as coisas fiquem mais simples e vai fazer com que as coisas sejam mais úteis. Houve muitas melhorias na manutenção e temos também muitos mais documentos com orientações, mais pautas, mais diretrizes para saber quais são as boas práticas. Eu quero fazer com o meu ISP, com o meu data center, há documentos para todos os casos. A melhor coisa que aconteceu nos últimos 10 anos é que é muito mais apoio dos provedores. Eles estão muito mais dispostos a chegar lá, a implementar e talvez já não sintam tanta vergonha por não ter feito isso ainda. Quando eles, por exemplo, você pergunta se eles dão suporte e eles dizem que não, não é uma resposta, não é nada grave. Simplesmente, bom, agora falamos sobre a latência mais baixa sobre o IPv6, eu já cheguei a mencionar, mas eu tive muitas conversas com pessoas entre todos aqueles que medem IPv6 e medem a latência em relação ao IPv4, dizemos que o IPv6 é mais rápido. Muitos dizem que não pode assim, mas é. Então, eu tento dizer, por que acontece isso? Por que eu digo isso? Temari fez uma publicação, eu já mencionei Happy Eyeballs, onde no início de uma sessão do IPv6 eu começo com o IPv4, se não há resposta, então vem a resposta do IPv6 e faço a conexão web com o IPv6 enquanto eu continuo recebendo a resposta da versão 4 e neste caso há uma condição que mostra que aparentemente o IPv6 não funciona, mas o que aconteceu é que o IPv4 chegou um pouco mais rápido e talvez isso explique aquilo que está acontecendo. nesta publicação deste blog, diz que o X6464XLAT é essa tecnologia e dizem que todas as aplicações novas devem suportar o IPv6. Isso fez com que os desenvolvedores testassem isso com outras tecnologias de IPv6. Agora dizem, nós prometemos que isso vai funcionar, então a culpa é nossa. Mas o Google disse, não, vamos ter esse tipo de controle, mas ainda não temos aplicações que talvez tenham um uso, um certo uso de IPv4 com alguns requisitos em IPv4, bom, foi acrescentada uma camada de IPv4, um tradutor IPv6, um Android para o Android e essa tradução de 4 a 6 acrescenta alguns milissegundos ou microsegundos de atraso e tudo isso soma. E o Google ainda não confirmou, mas alguns engenheiros me disseram, eu acho que isso teria sentido. Então, com base nisso, tem sentido que o IPv6 pode ser um pouco mais, menos rápido, porque eu não tenho o que passar, mais rápido, porque eu não tenho o que passar pela tradução. Todos queremos fazer as coisas de forma mais rápida, queremos uma conexão mais rápida, um acesso mais rápido, mas o Google vai classificar as páginas web de acordo com os resultados, os resultados se baseiam nas velocidades, uma página mais rápida vai ter uma posição mais alta nesse ranking do Google. Desempenho do IPv6, aqui vocês podem ver diferentes exemplos nas diferentes subregiões, temos aqui nas Américas, América do Sul, todos mostram que o IPv6 é mais rápido, há variações importantes de um país para o outro, então vocês podem analisar informações do seu próprio país dentro da sua região. Esses são os últimos 10 anos e agora o que acontece com o futuro? Vamos ver a previsão do futuro. As pessoas costumam dizer prever o futuro é pelo menos perigoso. Vamos pensar no que aconteceu e vamos pensar então o que poderia acontecer no futuro. Não, não apostem no que eu vou dizer agora, é um aviso que eu faço a vocês. mas esta seria uma muito boa ferramenta para extrapolar as tendências ao longo do tempo usando os dados do Google na implementação de IPv6 no mundo inteiro e temos esta curva, as novas tecnologias são implementadas muito lentamente no início, aceleram no meio e depois tem um trecho mais longo de implementação, mas não sabemos em que ponto estamos na curva até que já avançamos. Então, se consideramos que houve diferentes mudanças no funcionamento do mundo nesses últimos dez anos, então seríamos, por exemplo, 60% nos últimos três anos, mas nós usamos diferentes curvas para saber o que realmente aconteceu. Se eu uso um polinômio de cinco ordens, de quinta ordem, eu calculo uma equação, faço uma equação muito complexa que me diz qual é a melhor curva para reunir todos esses dados, o que acontece se esta tendência continua nesse sentido. Isso me dá um polinômio de outra ordem, de uma ordem mais alta, com dados mais recentes. Se houve alguma aceleração na implementação de IPv6, a curva será mais acentuada no momento da implementação. Talvez em dois anos vocês vejam 100%. Eu não acredito muito nisso, mas pode ser que aconteça e pode ser que possamos ver isso na curva. Há muitas maneiras de interpretar a curva. Quando eu olho a curva e quando eu penso na última apresentação do Diego, do Sebastião, foi muito interessante e eu vou querer estudar com mais detalhes, porque para saber qual o custo do IPv4, como o custo, como o mercado do IPv4 afetou a implementação do IPv6. Aqui temos o preço médio por endereço, estivemos aumentando, subindo. Esta é uma curva similar, um polinômio de quinta ordem. Esta curva tem 99%. Se esta curva continuar e temos um aumento dos preços, vamos ver quase 100 dólares por endereço. Isto vai acontecer no ano 2023, ou seja, daqui a um ano. Será que é isso que vai acontecer? Tomara que sim, porque isso vai ser muito bom para a internet e vai ser bom para que todos tenham endereços livres. Então, se a gente visualizar alguma mudança para o mercado, então eu finalmente preparei este gráfico com os dados de Google para que vocês possam visualizar melhor. Aí vocês têm o azul claro que mostra a personagem global de IPv6 e azul escuro é o número de endereços transferidos no mundo nos endereços de IPv4. Isso não é um... eu acho que tem a impressão de que ambas as curvas elas são muito próximas, talvez seja aqui temos uma de aí no final de 2017, 2018, teve uns aumentos importantes, eles pararam de comprar e aí então aí vocês veem esses picos assim a cada ano em janeiro quando eu tenho férias e as pessoas trabalham dentro de casa eu não vejo grandes mudanças e podemos ver como as empresas estavam fazendo grandes compras em 2017 essa curva escura desculpa o número de endereços que eram comprados começou a aceleração na implementação de IPv6 acho que é verdade e eu me pergunto as empresas que compram e vendem endereços de IPv4 eles estão implementando IPv6 ou não estão implementando então tem pessoas que as empresas que vendem endereços de IPv4 será que eles não estão implementando eu não tive uma forma de estudar isso apropriadamente se alguém tiver uma sugestão será bem-vinda eu fui verificar aqui os vendedores de IPv4 e a relação com IPv6 e quem transferiu a maior quantidade de endereços eu não sei se isso eram vendas realmente então tentei dar uma olhada na porcentagem qual porcentagem de sua rede usa IPv6 e eu eu peguei esses dados da PNIC então tinha alguns que eram tão pequenos que não consegui pegar medições tem algumas empresas que nem existem então não tem nenhuma implementação de IPv6 ou IPv4 do MIT estamos falando de uma organização bem importante em quase 29% do tráfego que vai via Google usa IPv6 então esse eu diria que seria que a venda de IPv4 não mudou para IPv6 mas talvez eles usaram algumas implementações para promover a implementação de IPv6 eu não tenho certeza absoluta mas o MIT é um pouco diferente porque eles não não tem ganhos assim então temos ACC não tem nenhuma implementação de IPv6 API DTT no Japão não não tem dados sobre a implementação na na região então não embora que tenham vendido endereços não tem não tem depois vamos para o Merit Network depois temos a Level 3 a Sherats tem muito pouco o Sherats não tem nenhum e aqui temos a Sociedade Francesa de Rádio Telefonia que também aumentou muito mas eu não vejo uma correlação agora vamos para os compradores muitos dos grandes compradores de IPv4 eles oferecem serviços na nuvem e em IPv6 então o que eu vi é que o IPv6 da Amazon são um dos melhores fornecedores mas mesmo assim não é possível fazer as medições para verificar então realmente está bem difícil a Microsoft você temos o LB para IPv6 mas vocês podem ler o resto eu ainda não vejo uma correlação muito clara entre a compra e venda de endereços IPv4 e implementação de IPv6 mas eu não tenho uma forma muito rigorosa para fazer os testes se alguém vier com uma ideia para me ajudar para fazer um estudo mais em profundidade sobre isso será bem vindo eu tenho só mais um resumo aqui que certamente a internet ainda está crescendo a implementação de IPv6 está aumentando no que diz respeito ao crescimento assim está em torno ao o crescimento de IPv6 está muito semelhante ao que são os ganhos com a internet e tem se tornado também mais estável IPv6 e então a quantidade de implementações tem também a aumentar então está muito todo esse aumento de 35% está mais relacionado com o crescimento no âmbito global e não é tão assim na parte local ele agora está muito mais estabilizado e muito mais bem melhor suportado do que em 2011 felizmente ele vai vai se simplificando a maior parte dos custos estão no trabalho de atualizar os sistemas se tem softwares para atualizar tem configurações que atualizarem então a barreira da qual as pessoas falam é talvez não saber muito de IPv6 mas com poucas horas de pesquisa vocês podem realmente fazer avanços muito grandes com poucas horas de estudo sobre IPv6 é é fantástico ver sobre as qualidades as características de IPv6 que continuam a ser melhoradas as especificações não são nem todas foram publicadas como normas os protocolos não estão mudando então podemos aumentar nossas capacidades com IPv6 e na medida em que tenha mais pessoas usando IPv6 então vamos poder fazer mais coisas com todos esses endereços IPv6 e talvez vocês discordem mas eu gostaria de realmente fazer uma pesquisa mais científica que por enquanto não consegui fazer eu não visualizo uma forte correlação entre o mercado de IPv4 e a implementação de IPv6 eu vejo que temos algumas perguntas por aqui sinta-se a vontade de me escrever um e-mail muito obrigada eu agradeço muito obrigada ali não sei se você consegue me ouvir agora agora temos uns poucos minutos para responder algumas perguntas da audiência aqui temos perguntas em espanhol de Jorge Blanco que ele pergunta se uma empresa tem toda sua infraestrutura tecnológica com suporte IPv6 você recomenda migrar toda a rede e os serviços para IPv6 nativo ou continuar com IPv4 por algum tempo essa é uma pergunta bem interessante tem umas poucas empresas Facebook é uma delas LinkedIn é uma outra que implementaram IPv6 totalmente são IPv6 only na rede deles Facebook não tem nenhum nó IPv4 não tem combinou caiu a comunicação parece que ele perdeu a comunicação eu consigo ouvir você perfeitamente eu acho que perdemos a conexão com Li não sei se aí ele conseguiu voltar será que ele tem uma conexão IPv4 não continuamos com a próxima pergunta a pergunta é da Rosi vale e se existem estatísticas a Rosi pergunta existem estatísticas regionais baseadas em análise de técnicas de tunneling para a consistência de IPv4 e IPv6 alguma coisa aconteceu com o zoom eu não tenho a tradução mas eu acho que eu entendi a pergunta obrigada agora sim conseguiu o vídeo tem estatísticas razoáveis baseadas na análise de tunneling para a consistência de IPv4 e IPv6 eu não conheço essas análises porque é difícil contar de fora da rede se há um túnel ou IPv6 os mecanismos de tunneling usam endereços dedicados para o túnel eles não estão sendo usados realmente mas é difícil essa mesma pergunta é uma pergunta que tinha antes sobre se carrier grey notch é mais ou menos a mesma resposta porque é difícil ver quanto é usado carrier grey notch na rede comparado com IPv4 ou IPv6 tinha um documento de há uns 3, 4 anos eu não tenho aqui agora na minha cabeça que tinha alguma influência sobre como eles contavam explicavam um pouco como medir o carrier grey notch mas acho que não é um documento público então é difícil de comparar espero ter respondido a pergunta então a terceira pergunta eu posso ler obrigada Lia terceira pergunta está em inglês se você preferir ler você mesmo a pergunta eu encontrei um estudo sobre a melhoria da latência no IPv6 muito interessante de sua experiência você pensar que tem um tipo de melhoria na velocidade downstream de redes IPv6 comparadas com IPv4 isso é afetado pela latência então isso significa que vocês vão ver mais megabits por segundo de dados transferidos e vocês poderão ver que os efeitos multiplicam com o número de sessões que vocês têm abertas então para um site que abre 10 sessões HTTP simultâneas você terá uma melhoria mínima em IPv6 em comparação com alguém que tem 100 sessões que vai ser significativamente mais rápido devido à latência agora com protocolos mais modernos os HTTPS estão fazendo mais mecanismos de conexão mais interessantes que então necessariamente vocês não conseguem visualizar então vocês estão abrindo sessões TCP tão rápido que são mais altas na filha desculpa estou saindo do tópico agora mas então não sei se tem uma correlação direta eu tinha algumas ferramentas de mensuração na minha rede também nas redes nos Estados Unidos medindo uns 20 sites e a correlação tinha uma leve preferência por IPv6 era um pouco mais rápido mais levemente mais rápido mas era como eu disse muito leve e não era consistente ou permanente era dependia como você estava conectado com quem fazia o peering e na velocidade que o site respondia muito obrigada e vamos agora para a última pergunta que é de Oscar Ledesma ele fala boa tarde quais insistentes poderiam se dar aos ISPs para continuarem ou começarem a adotar IPv6 o que eu acho mais importante cada operador de rede tem que se fazer a pergunta eles próprios qual o maior incentivo pode ser se você está crescendo mais rápido você poderá comprar endereços IPv4 esse pode ser um incentivo não sei quanto vão aumentar os endereços IPv4 como corretor de endereços IPv4 não quero não sei como vai aumentar o preço deles mas o que eu posso falar o que é mais importante se vocês fazem eu sei que por exemplo a T-Mobile é uma operadora importante que diminuiu seus custos pela metade implementando IPv6 essa é uma das grandes razões para implementar IPv6 para diminuir os custos eu tenho feito isso em químicas usando assim que aconteceu muito rápido usando software fazendo tradução pode ser muito simples pode ser muito barato fazer a tradução tem ferramentas muito boas para as traduções então e elas o incentivo de fato é vocês vão conseguir continuar vão continuar a crescer se vocês não implementarem IPv6 então deem uma olhada sobre quanto tempo tem que passar até que vocês precisem IPv6 seja que vão obter acesso a um site ou quanto tempo pode demorar para que isso aconteça e aí vai depender quanto tempo vai levar para vocês implementarem IPv6 se vocês vão fazê-lo daqui a três anos mas vai precisar de cinco para implementá-la então você estará em problemas e vai ter que começar a se mexer para trabalhar rapidamente para que isso no canal para que isso se inscreva e vai ter que ir